Para que possamos estar validando o nosso código, se está tudo certinho, a gente vai trabalhar com uma boa prática no desenvolvimento de software para quem já trabalha com DDD há um tempo, com Repository Pattern, conhece o Domain Exceptions e as validações de domínio. Então, para ficar mais claro aqui e passar para vocês, eu vou criar aqui uma nova classe, eu vou chamar ela de Domain Exceptions. Vou pegar aqui da minha colina, isso aqui também é uma classe padrão, bem conhecida pela comunidade. O que ele faz? Ele herda de Exceptions, vai ter aqui, já deixei um Summary para ficar mais fácil, para a gente estar sempre documentando tudo, acho que também é uma boa prática. Então, aqui ele vai estar criando somente uma instância, passando nada, para que a gente esteja gerando a nossa Exception de domínio. Aqui a gente vai estar personalizando, já vai estar passando uma mensagem, tanto para a nossa base ali e tudo, para estar colocando mensagens personalizadas. Nós veremos isso aqui nas próximas videoaulas. E aqui a gente pode estar passando, além de uma mensagem, uma Exception. Então, a gente faz um Winner Exception. A gente passa a mensagem e já vai estar passando também o que poderia ter gerado. No caso de dar um Replace, alguma coisa, ou de estar passando uma Exception para cima, nós também veremos aí em videoaulas futuras. Um outro conceito aqui, para quem trabalha já com DDD e teve a oportunidade de ler o livro vermelho do Vernon, é o Acception Concern. O que ele faz? Quando a gente trabalha com validação de domínio e tudo, a gente trabalha com entidade, com DDD, é uma boa prática que a gente tenha uma classe de validação, que já tenha tudo e que seja comum a todas. Então, eu copiei aqui alguns métodos que o Vernon deixa aí para a gente liberado no repositório dele. Eu crio um summary também para eles, para ficar mais fácil de estar explicando, de estar documentando aí para vocês. Então, o que esses métodos fazem basicamente? Eles fazem validações básicas, como o tamanho máximo que uma string deve ter, o tamanho mínimo e máximo, então o between de uma string, a validação se a string está vazia e se o objeto está nu. Ele tem outros métodos, mas para a nossa regra de negócio, a gente vai precisar somente desses daqui. Então, está aqui, ele já está pegando o do domain Exceptions, lá que foi a classe que nós criamos, e como vocês podem ver, a gente está passando sempre uma mensagem que vai ser passada aqui como parâmetro para a gente. Então, a gente vai ter sempre uma mensagem personalizada.